Atuamos no mercado de tarifas de pacotes de viagem, com voos exclusivos fretados, e por isso nossos preços nos pacotes são competitivos com o mercado. Principais destinos, Cancún, Punta Cana, Las Vegas, Orlando e Lisboa. Para a total segurança dos passageiros nas viagens, contamos com a Assist Card, Seguros de viagens, principais serviços, emissão de passagens, reservas de hotéis, seguros, locação de veículos, entre outros. ZK Turismo.